Muniz que dá honra de sua resídua. Senhor Presidente, gostaria, em primeira mão, parabenizar a diretora Sauré em relação ao figurino que é o nosso abatedor municipal, com o qual eu já assinei, mas deixei claro que eu sou contrário. Contrário do que? Não foi uma obra do prefeito ou de queirinha, do que seja. Isso foi discutido e aqui nós temos aqui o nosso político Carlinho Garcia, justamente com a comunidade ali, participou desde o províncio, desde a discussão, até a execução dessa obra. Sem ter terminado alguns problemas lá no figurino, isso é realmente possível. Não existe em Santa Catarina um município do tipo e tamanho do nosso, que é barco, animal. Realmente o nosso é um exemplo do figurino que foi feito. Lógico, como não tinha experiência, com pouca prática, tentamos realmente fazer esse figurino, seu presidente, um modelo, e realmente é um modelo. Tentamos fazer um cooperativo, levantar um cooperativo, porque essa cidade começou com a cooperativa de arroz, que não tem permissão, e cooperativa, muito todo mundo sabe que realmente as coisas não vão, muitas vezes, não servem. mas, é o que eu digo, se está havendo erro, corrija. Se há um problema, se está havendo erro, é porque as pessoas que estão lá não dão saber da entrevistar o abatedor. Então, esse barco, independente, que esteja aqui ou não, põe uma rua, muda, troca, tira. agora, perde-se o coração. Aqui no Davi, se nós, olha, quando eu fui crucificado, criticado, colocado, quando se falava de privatizar a água de Imbiuaçu, municipalizar, eu queria municipalizar, privatizar, vender a água de Imbiuaçu, para os outros e fora, quando nós sofreríamos e a Câmara, vereadores aqui, nós apoiamos, brigamos. Agora, um exemplo que a gente teve, vamos privatizar o abatedor, a empresa que vai ganhar, eu não sei, terá que ela vai pegar, se vão beijar, se vai se for, se tirar dos bolsos, dos nossos, do Ulisses, não de duas, a produtora, mas de uma geral, para que o dinheiro, foi feito com o dinheiro público, para entregar, para o cara explorar e ganhar o dinheiro dele. Gente, tem duas entidades, quando foi construída a vida, a gente está renta aqui, a gente queria pegar valor e retorna o abatedor, dando incentivo para os nossos colônomos, ou até os colônomos que queiram investir na fabricação de fábrica de linguiça, de gelé, de montotó, para o piso do bolo, para que o nosso, nosso colônomo tenha opção. Então, eu vejo assim, Sr. Presidente, não quero problematizar essa situação, vou ser realmente contrário, porque eu acho que tem que se ouvir. se mata de dezesseis ali, está errado, porque tem muito mais que dezesseis pessoas que matam. Agora, tem muitos também que preferem vender o animal para que abate e vende do que abate o animal. Então, diretamente ou indiretamente, não é que dezesseis famílias, é muito mais famílias que a gente abata. E foi feito com carinho, com amor, com aquele pessoal, e está gostoso. Então, o presidente, que é aquela que agradeceu e a vendedora do salário, fez a ver com o colônomo. Acho, que esse tempo foi o discurso com ele, que o alçamento quase facílio, que a discussão, o diálogo, a comunidade, teria que conseguir e tem que existir. E o colônomo, senhores, vocês podem notar, no meu governo, a gente notou isso, e realmente é, é o único que paga com a coisa para o escopo público do colônomo. Aí nós damos saúde, escola, com a vendação, tudo isso que faz. O colônomo precisa de uma máquina, ele vai ter que pagar uma máquina. Então, meu Deus, agora vamos tirar, porque o colônomo tem que tirar. Só a agricultura, a marcar para poder servir e isso aqui, nós temos a IPAG, temos a CIDASCO, que é convenhada, para que possa forçar a boa informação. Então, eu acho que o colônomo, nós teria, além desse serviço, também uma batedora. E que a gente sabe, mesmo que a empresa venha, explorar esses ali, e coloca à disposição de dois, três bois, cinco bois, porque a batedora é para aqueles bois, eles não podem botar dois, três bois, porque hoje, 15 bois, com os 16 que tem, já não tem mais espaço. Diria que nós construímos uma coisa mais figurina, só vai ter 20, 30 bois. imagina então, se uma empresa ganhar, não vou ter mais aqueles que se banho a bater por dia, vai diminuir, a passar do passo, vai fazer as quatro coisas, aqui vai pegar no aruco, e acaba com muita gente ficando de fora. E eu acho que dá, o presidente, se ele tem a dúvida, com todo respeito. Aquilo não é rápido. Dá de tocar, o município pode tocar, pode tocar. faz tudo bem aqui e dali, tem que ver onde é que está o erro, se ele não está dando certo, manda-se embora quem está lá e pronto, doa aquele do erro, mas se não fizeram com merecer, não precisam ficar. Mas não te, não te, não te, não te daram os nossos amigos de povo. Que foi por muitas horas, por muito trabalho, por muito direito. Se erramos, tudo bem, a gente paga pelo erro, e paga muito mais que erro, ou mais dele. Mas, foi um projeto, que foi exemplo, desde o Rio de Janeiro, e aqui na grande, do Rio de Janeiro. E bem, só nesse sentido, quero dizer, essa casa, o vereador, que já acerei, mas, deixei claro, que eu não sou favorável a, 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 a concessão, para uma meditação, para que uma empresa venha explorar um patrimônio, e sair do bom da comunidade. Se assim, decidir os nossos colonos, e as pessoas que abatem, ou que não tiram dessa linha, tudo bem, mas nunca, esqueça, primeiro, que explora e vê isso, e deseja o presídio. Eu também se presento aqui, nosso casarão, casarão, é uma locária de Iguaçu, a delha estava caindo, tudo aqui em cima, eu sei, todo mundo passou, muitos prefeitos, mantiveram coragem, ou talvez, condições também, e desapropriar o casarão bom. Dive várias vezes, visita, o prefeito da comissão, até o deputado, e isso pode, às vezes, a parte do pago, me garantiram que, se eu, prefeito da época, desapropriar o casarão, o governo está, na época, a mim, ele, dizem, consagriu o dinheiro, para ter feito o restauro do casarão. Muitos dores, inocentes, começando, acabei, assumindo o compromisso, e desapropriando o casarão bom. E aí, começou a desgraça, porque o casarão morre, ninguém, morreu todo mundo, e ficou com a prefeitura. E aí, tinha que desapropriar, o tempo, que ia responsabilizar, de construção à prefeitura, de ameaça, que fica aí o casarão, doei responder, por convidado administrativo, que era um patrimônio histórico do município, que não podia desapropriar, se conseguir, e se, corria atrás, igual o maluco, e eu, e conseguimos dinheiro, 250 mil, foi o que deu, seu presidente, para lá de só o casarão, do que está, e garantir, que ele não caísse. Não me arrependo, porque, com muito sol, a gente conseguiu, o que quiser, mas, na próxima sessão, eu faço, mas aqui, seu presidente, como ontem, também, quero aqui agradecer, pedir desculpa ao senhor, pelo, onde realmente, a gente ficou meio nervoso, meio atrapalhado, mas, a gente recebe muita crítica, mas também faz crítica. Mas também, a gente tem muita humildade, né, para lá também, agradecer, e, e dizer, quanto a gente fica contente, quando a gente é reconhecido, pelo trabalho, que a gente fez. E aqui, no, no, ontem, quando teve, a entrega, dos, apartamentos, ao Pacto, o, nosso prefeito, diz aqui, na matéria dele, e aqui, eu quero agradecer, para a minha Israel, Castelo Albucer, que pretende, incentivar, esse tipo de empreendimento, em Pico Sul. esse empreendimento começou, no outro governo, esse empreendimento, esse empreendimento, porque, é o reconhecimento, o par, até, na justiça, fomos parados, e, graças a Deus, hoje, estamos sendo reconhecidos, e, acredito que o prefeito, é no caminho certo. Por isso, presidente, a gente critica, mas também, tenho cuidado aqui, para parabenizar o prefeito, e agradecer, que se recrutaram o caminho certo, e, se Deus quiser, retorno, também, na próxima sessão, com outros assuntos, que a gente tem, aqui deve, resposta, essa casa. Muito obrigado. Obrigado pela simpatia, do depoimento. O líder do PMDB na casa.